Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Continuando falando desse jogo contra o Bahia, fazendo essa prévia, essas análises Desde que o Filipão chegou no Atlético, ele melhorou muito o desempenho do Atlético fora de casa Era um Atlético que era uma presa muito fácil E agora a gente pode ser orgulhado Os últimos 12 pontos que o Atlético disputou fora da Arena da Baixada no Campeonato Brasileiro O Atlético conseguiu um aproveitamento de 10 Então, vitórias contra a Juventude, contra Cuiabá e contra Curitiba Um empate contra o Fortaleza Fazem até internamente o Atlético ter uma confiança diferente para quando joga em outro estádio Em outro estado também, né? Porque antes era um Atlético que entrava já morto nos jogos Hoje a gente já vê um Atlético competindo, hoje já vê um Atlético disputando Entendo que muitos podem não curtir a maneira como o Atlético joga fora de casa Sabe? Buscando uma bola, buscando um lance ali para baixar as linhas Para se defender Em alguns momentos essa bola acontece até nos momentos finais Quando o jogo já está no ritmo menor Foi assim contra o Cuiabá Foi assim contra o Curitiba Naturalmente você teve o Vitor Roque como protagonista desses lances Contra o Fortaleza você teve aquela chance do Coelho Que se não fosse o Gramato certamente o Coelho teria feito gol Contra a Juventude a gente conseguiu um placarzinho melhor Mas é um Atlético que se defende, é um Atlético que prioriza primeiro não sofrer Para depois ir buscar A gente vem até sofrendo, né? O jogo contra o Curitiba foi um nervosismo absurdo Mas é um Atlético que tem muito essa ideia na cabeça E é uma ideia muito vinda do Filipão, né? É um Atlético que, desde que o Filipão chegou, é um outro Atlético na temporada E o Filipão tem grande responsabilidade nisso Mas esse jogo contra o Bahia Eu acho que, por parte do Bahia A gente sabe como o Bahia vai jogar A gente sabe como os times do Guto jogam, sabe? Vão ser muitos duelos físicos O Bahia vai priorizar esses duelos físicos Muito pelo Luiz Otávio, muito pelo Rezende Vai tentar massacrar o portador da bola A partir do momento que um volante do Atlético, o meio do Atlético tiver uma bola Principalmente no campo de defesa do Bahia Esse jogador vai ser sufocado O Bahia vai tentar roubar essa bola E vai tentar acelerar com um quarteto ofensivo ali Que sempre é um quarteto de muita velocidade De uma transição muito rápida Foi assim que o Guto fez um bom trabalho no Ceará Num futebol extremamente reativo Num futebol que espera o adversário propor o jogo Pra depois condicionar o jogo do time dele E é assim que ele faz uma boa Série B É um Bahia É um Bahia que se sente muito confortável em casa É um Bahia que vem conseguindo seus principais resultados na Fontenova É um Bahia que vai ter o apoio do seu torcedor De maneira significativa A Fontenova espera um bom público É um jogo que existe uma bagagem emocional muito grande Por tudo que aconteceu em 2018 Onde o torcedor do Bahia se sente injustiçado Eu concordo que não tem motivo pra ele se sentir injustiçado Mas os caras se sentem injustiçados Vai fazer o que, irmão? Tá ligado? E falando nisso tudo Eu acho que o Atlético Ele precisa entender Que o time de Série A do confronto é o Atlético O Atlético ele precisa entender Que existe uma hierarquia no jogo Existe um time melhor E existe um time pior E o Atlético ele não pode deixar acontecer o que aconteceu contra o Coritiba Onde o Coritiba, que era o time pior Ele dominou o jogo O Atlético ele pode até abaixar as linhas O Atlético ele pode até não querer correr risco Até porque Dar a bola ao Bahia É a maior kriptonita possível Pensa nisso Um time que espera reagir O que ele não quer? Tem que agir Tem que ter a bola Não sabe? Mas a gente precisa Ser dono do jogo E é isso que a gente vai conversar agora Beleza? Vou pedir pra você fazer todo aquele ritual Cara, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Ajuda eu chegar a 20 mil inscritos Por favor E também eu vou pedir Só um favorzinho pra vocês Vou pedir só um favorzinho pra vocês Pô, ajuda a gente Ajuda a gente Pode estar lá na KTO O seu código 3 pontos Se matricular no United Gym A gente precisa dessa boa relação Com os nossos patrocinadores Pô, compra lá o seu piso Na Evolução Piso Já é? Mandar um abraço pra todas Todas as empresas Que proporcionam essa parceria Incrível entre nós É... Seguinte, rapaziada Como eu falei O jogo ele tá pra mim Ele tá desenhando Ele está desenhando Mas eu acho que o Atlético Ele tem alguns jogadores importantes Pra conseguir esfriar esse jogo O Atlético Contra o Coletivo Eu acho que ele fez um jogo Que o Coxa gostaria Que é um jogo de... De tentar ir pro embate físico De tentar ir naquela posta ali De corrida Eu quero ver um Atlético Mais inteligente contra o Bahia Eu quero ver um Atlético Sabendo cadenciar o jogo Por isso que eu falo Cara, você precisa ter um meia Ali naquele jogo Então, puta O Terence não tá bem fisicamente Bota o Vitor Buen É um cara capaz de se... Pô, quando o Atlético For respirar Cadenciar essa bola Reter essa bola Sabe? Um cara ali capaz De ativar as pontas Botar as pontas em profundidade Tem alguém pra pensar Esse jogo no meio campo Eu não preciso ser só o Vitor Buen O Cristian O Cristian tá voltando de lesão Se tiver a condição Cara, é um jogo Que é a cara do Cristian Porque os jogadores Do meio campo do Bahia Do ataque do Bahia Vem pra essa pressão E o Cristian é esse cara capaz De tirar o jogo da pressão Sabe? O Cristian é o cara capaz De... Pô, vem todo mundo Sofocar o Cristian O Cristian inverte Arruma a bola O Cristian bota o jogo Pra acontecer no vazio E o Atlético Acaba atacando o lado Mais fraco do time Adversário O Abner Muita gente critica o Abner Por não ser um lateral Muito agudo Mas a gente viu Como o Abner faz falta Nessa capacidade de passe Nessa qualidade de saída de bola Cara, a gente tem que esperar O Bahia vai vir sufocar Nessa saída de bola E a gente precisa ter Esses caras Com essa qualidade Jogo importante Pra ter o Nico também Que é um zagueiro Que tem uma qualidade melhor Pra uma bola longa E aquilo A bola precisa partir De algum lugar Mas ela precisa chegar também Então Você ter um centroavante ali Pra disputar com a zaga do Bahia Pra segurar essa bola Um Babi Que é o cara que vai Vai abrir o azão do Batman Que vai segurar Vai botar a bola no chão Importante Ah, não quero poupar o Pablo Também fundamental Pablo é esse atacante Que para, pensa, respira O meu medo nesse jogo De verdade Não é nem tecnicamente Olhando o grupo do Bahia Tecnicamente olhando O grupo do Bahia A gente tem um grupo Muito melhor Mas é o contexto São as situações Que o jogo proporciona Se a gente começar A tomar transição Se a gente começar A ver os pontos do Bahia Se sentindo confortáveis Pra atacar as costas Dos nossos laterais O Davó É Atacando profundidade Vai ser um jogo Que os caras vão se empolgar E a gente sempre fala O jogo Ele é muito definido Mentalmente O Coritiba Ele sentiu Que dava pra ser Mais agressivo E foi agressivo O jogo inteiro Ganhando divididas Conseguindo chegar Ao nosso gol Um jogo Pra mim Que nesse processo Do Atlético Ele é um jogo Pra ser usado Como exemplo É um jogo Contra o Corinthians Contra o Corinthians Talvez o melhor adversário Que a gente tem enfrentado Na Era Filipão O Atlético Ele é dono do jogo O Corinthians Tem uma, duas escapadas ali Mas é um Atlético A todo momento Sabendo se defender Sabendo se retrair Tanto que acontece o gol E só E sabendo atacar E 22 finalizações Chute de longe Entrada na área Bola na trave Pô Tudo que aconteceu ali Na produção ofensiva Do Atlético A gente não vai ter Um Vitor Roque Que vem sendo Um cara diferente Eu não sei se a gente Vai ter Pablo Ou Terante Talvez o Pablo Até por É Tá demonstrando Uma condição física melhor Mas o Terante Também é outro jogador Diferente que Será que vai ser o Cuede Então é um jogo Pra Obviamente a gente Contar com as nossas Individualidades Mas é um jogo Pra usar a cabeça O Filipão Como um cara Que tem um histórico Muito foda Em mata-mata Multicampeão Da Copa do Brasil Campeão de Libertadores Eu acho que ele sabe Bem jogar esse jogo Eu acho que ele sabe Bem manipular O adversário Pra também O adversário Vir com tudo E ceder espaço Eu acho que Isso é um bom caminho Pro Atlético Bahia Ele não Pode ser o dono Do jogo Mas o Bahia Pode se achar O dono do jogo Essa Essa brincadeirinha ali É interessante Sabe Porque Quando o Bahia Ele começa A ceder espaço Pra contra-ataque O Bahia Só foi assim Contra a Chapecoense Na Fonte Nova Onde a Chapecoense Acaba ganhando o jogo E o Bahia Ele é um time Que mentalmente Ele não é um time Tão forte Então eu fico pensando Assim Cara Passou 45 minutos Zero a zero Torcedor do Bahia Já vai começar A ficar nervosa Ainda mais No jogo contra o Atlético Que é um time Que eles odeiam Sabe Então E mata-mata Irmão Tudo vale Os caras Só não podem ser Donos do jogo Sabe Existe uma hierarquia Nesse jogo O Atlético é o time De Série A O Atlético é o time Campeão Internacional O Atlético é o time Campeão da Copa do Brasil Não é o Bahia Sabe É a gente que comemorou Por ter pego o Bahia Não o Bahia Que comemorou Por ter pego a gente Então a gente Tem que se impor A gente tem que ser Dono do jogo Chega De jogos Que o Atlético Dá sorte ao azar Chega de jogos Abertos ao aleatório O Atlético Ele tem capacidade Para controlar Eu falo isso Muito pensando No jogo contra o Curitiba Nesses oito jogos O Atlético Ele conseguiu controlar Várias situações Adversas Várias situações Complicadas Mas o jogo Contra o Curitiba Eu acho que ele Pode servir até De argumento Para o torcedor do Bahia Ficar Nossa O Atlético Jogou mal contra o Curitiba Mas aí é um Atlético Que tem que Saber respirar Saber botar a bola no chão A gente vai passar Por alguns momentos De dificuldade No jogo contra o Bahia Sabe O Bahia vai vir com tudo O Atlético Tem que sobreviver O Atlético Ele vem conseguindo Sobreviver muito bem Eu acho que Voltar até com a zero Contra na bagagem É ok Porque na arena As coisas acontecem De maneira diferente Mas pô Um empatezinho Uma vitória Coisa linda Lembrando que semana que vem Já tem Libertadores Começou essa fase Que o Atlético Ele gosta O Atlético gosta desse jogo grande O Filipão gosta desse jogo grande Torcedor do Atlético Eu acho que gosta também Então Acho que não tem como não Estar empolgado Mas lembrando O Atlético tem que ser dono do jogo Eu acho que não tem como não